Eu escolhi a profissão de engenheiro mecânico, com certeza baseado nos exemplos que eu tive na minha família. Do meu avô paterno, que teve uma pequena indústria, do meu avô materno, que era ferreiro, portanto o trabalho dele era engenharia mecânica, isso eu vi na minha infância, acompanhei isso com muito interesse, qualquer criança se interessaria, ver uma forja funcionando, como é soldar, como é fabricar uma peça. E o meu pai também, meu pai herdou o negócio do meu avô, era uma pequena serraria, tem a parte industrial, tinha a parte econômica, tinha a parte comercial, mas é uma pequena indústria, então aquelas máquinas, todo aquele interesse que o meu pai tinha por tudo aquilo, aquilo foi transmitido de uma certa forma para mim. Eu acho que eu estudei engenharia mecânica porque eu via um pouco aquele universo que povoava lá, os interesses do meu pai, quer dizer, que o meu pai gostava daquilo, era o trabalho dele, e eu acho que isso me encantou na minha infância. E eu aos poucos também fui gostando muito de, talvez, um interesse um pouco difuso, todo garoto gosta de automóvel, isso também importa. E o sonho que eu tive na minha infância, na minha adolescência, era ser piloto de corrida de automóvel. Um sonho até muito prosaico, eu acho. Mas tudo isso é uma soma, o interesse pela engenharia, basicamente engenharia mecânica, as máquinas, os motores, veio daí, desses exemplos que me cercavam. Bom, a engenharia mecânica, na verdade, ela é uma engenharia muito vasta. A engenharia, de modo geral, ela já é um campo enorme e vem se ampliando, enfim, com as novas tecnologias. Mas a engenharia mecânica, ela tem, basicamente, duas áreas. Existem sub-áreas importantes aí, mas no tempo em que eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, haviam duas áreas, a área de equipamentos térmicos e a área de fabricação mecânica. E, na verdade, havia uma terceira área que compunha um pouco as duas e que foi a que eu fiz. Eu fiz engenharia automotiva, que foi um curso que a UFRJ propunha nos anos 60 e 70, na época do grande crescimento da indústria automotiva no Brasil, que agora volta a crescer, mas houve um período de estagnação. Então, esse curso acabou. Esse curso era dado por professores do Instituto Militar de Engenharia, aqui do Rio de Janeiro. E era um curso muito interessante, porque é um curso híbrido, que tem toda a parte térmica, mas também tem a parte de construção mecânica. E foi o que eu fiz. Foi, de uma certa forma, um sonho conquistado, porque era realmente meu desejo estudar aquela área mais específica da engenharia mecânica, que é realmente muito ampla. Aqui no INT, eu trabalho com um assunto um pouco diverso. A área aqui é planejamento energético, investigação de potenciais de economia de energia nas plantas industriais, em instalações comerciais também, mas a energia de uma maneira muito ampla, ou seja, energia elétrica, energia mecânica, energia térmica, enfim, da maneira mais ampla. Portanto, aqui a gente trabalha de uma forma bem generalista. O que eu acho interessante, porque também tem uma fronteira muito frequente, com a economia, que é uma área que também me interessa. A área em que eu trabalho aqui no INT, em planejamento energético, eu acho interessante, porque ela lida, inclusive, até com a questão geográfica, enfim, toda a questão do cenário brasileiro, e até mundial, mas principalmente o cenário brasileiro, que já é suficientemente grande e complexo, em termos geográficos, em termos ambientais, em termos... Aliás, a área ambiental também é muito contemplada na questão do planejamento energético, ou seja, é uma área extremamente generalista, ou seja, a engenharia mecânica foi a minha base e continua sendo muito importante para mim, mas ao longo do tempo eu fui adquirindo mais conhecimentos para poder me desempenhar bem nessa área, que exige outros conhecimentos, como o da economia e até da área social também. Legenda Adriana Zanotto